Olá, bom dia rapaziada, bom dia Contrabaixo. A gente teve no primeiro programa, no segundo programa falando de slap. No terceiro falso abordamos um outro assunto. Voltando ao slap, vou passar um exercício de primeira e oitava, super simples. Super simples, que seria mais ou menos assim. Os tons. Fá e oitava. Dó e oitava. Sol e oitava. Si e bemol e oitava. Vamos pôr uma bateria reta no groove para fazer o exercício. Uma contagem, né? Se eu for usar o polegar, é indicador. Um, dois, três. Agora só com o polegar, que é muito interessante. Bom dia Contrabaixo, bons estudos. Me sigam na minha rede social, hein? Tchau. Tchau. Tchau.